Vem, 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 vem Esse é o Tik neim da ZehOq, segura ele um pouco Você é putado, nós é safado, o bonde só cachorro Você é putado, nós é safado, o bonde só cachorro Quando rebola seu bundão, te sarro de pau durão Quando rebola seu bundão, te sarro de pau durão Presuma do RD, esse beat aqui tá bom Novinha da oiça tá rebolando o pacotão Nosso ponte aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Ela tá no clube da 17, vou lançar na mão Ela tá no clube da 17, vou lançar na mão Vem me da buceta, com o copo na mão Vem me da buceta, com o copo na mão Com o copo na mão, com o copo na mão Vem me da buceta, com o copo na mão Mais uma do RD, esse beat aqui tá bom Novinha da oiça tá rebolando o pacotão Nosso ponte aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Só que naquele pique novinha, tu pega a luta Tu sarro não tá pirata, gostoso na tua Tu sarro não tá pirata, gostoso novinha, tu pega a luta